O tio, o tio é vai, viu? Vem aqui pra amarrar lá, amor O tio é vai, ó Acho que ele não entra com o capacete, não Quer tirar o capacete? É mesmo, é mesmo Tá no meio, ó Calma, o titia vai pegar você, viu? O tio é vai Se não der pra tudo descer, nós fomos mais finos Tá uma pessoa mais fina Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí A gente tem que ficar em silêncio aqui Quando ele gritar pra puxar ele A gente tem que escutar, se você ficar conversando A gente não vai escutar o comando dele Depois da lança, ela não derra lá Deixa ela não derra lá e traz aqui Vamos fazer silêncio aí Vamos fazer silêncio Vamos fazer silêncio, se ele pedir pra subir A gente não vai escutar ele pedindo pra subir Tio, tio é vai, o tio é vai É vai o titio Fecha o olho, titio é vai Ó o tio chegando Vamos ficar mais afastado aqui Puxa Vou puxar Pode puxar, gás Vai guardar no sol Puxa e guardar no sol RRM vai guardar no sol Boa Espera, pera aí Pera aí Olha aí Quem é o responsável pelo buraco Quem é o responsável por nós Não acontece, cachorro? Só acontece Pode acontecer com o volo